Estamos recebendo muitos pedidos de esclarecimentos a respeito das tantas informações que têm chegado à Terra, muitas delas sem conexão umas com as outras e por vezes muito contraditórias entre si. Vocês vivem momentos de muitos contatos. Vocês estão permitindo que nós, amigos de outras dimensões, nos aproximemos de vocês e assim estão recebendo ajuda proveniente de muitos outros planos. A humanidade está pronta para se comunicar com os planos espirituais. É natural que informações lhes cheguem a todo momento, pois vocês conseguiram abrir suas conexões conosco e acima de tudo já conseguem perceber que existe algo que está além de vocês mesmos. E isto é belo. E isto é único. Este momento que deve ser desfrutado com todos os seus corpos. Porém, quando pensam sobre as informações que acessam e as analisam, percebem diferenças entre elas, percebem que algumas comunicações não lhes fazem sentido e por vezes se deparam com informações que se contradizem entre si. Vocês estão ainda aprendendo e é natural que se sintam confusos. Acreditar ou não acreditar, eis a questão. Temos visto que alguns de vocês acreditam em todas elas, quase que sem pensar. Outros acabam por desacreditarem e duvidarem, sentindo em seus interiores que algo tão confuso não pode vir das dimensões superiores. Porém, é preciso que saibam que vocês são seres multidimensionais. Arcanjo Miguel revela a sua essência multidimensional Eu sou um ser multidimensional. Arcanjos, anjos, os mestres ascensionados que conhecem, e tantos outros como nós e como vocês, somos todos seres multidimensionais. Isto significa que existimos todos em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. E ao existirmos em múltiplas dimensões vivenciamos também múltiplas realidades. Entendam, então, que os seus contatos conosco dependem do nível dimensional que estão aptos e prontos para acessar. Múltiplas realidades, múltiplas mensagens. As comunicações que recebem também dependem do foco de atenção dos canalizadores e dos níveis que acessam quando estão abertos para o plano espiritual. As suas vibrações, assim como as suas crenças pessoais também são de fundamental importância para as comunicações que estão trazendo. E digo-lhes, muitos são os níveis dimensionais, muitas são as moradas do pai e mãe. Sabemos que para vocês este é um conceito difícil de entender, mas é exatamente este conceito que explica, o porquê lhe chegam as mãos tantas informações, tantas mensagens e tantas comunicações. Estas informações, que vocês sentem como desconexas e confusas estão vindo das mais diversas dimensões e das mais diversas realidades. E agora? O que é certo e o que é errado? E eu lhes digo que nada é certo e nada é errado. Estamos num universo de múltiplas possibilidades e de diversas realidades. Vivenciamos tudo a partir de vibrações e sintonias. Certo e errado são conceitos que não cabem às definições do universo. São vocês que colocam categorias como essas a partir daquilo que acreditam ou não. E assim, vocês podem exercer o livre arbítrio e podem fazer as suas escolhas. Cabe a vocês decidirem onde, quando e em qual destas realidades e múltiplas possibilidades desejam estar. Perguntem-se sobre quais são as experiências que querem ver em sua realidade. Perguntem-se sobre quais são as mensagens e comunicações que lhes faz sentido, quais desejam seguir. Vocês precisam discernir e sentir em seus corações quais são as comunicações que lhes soam como verdadeiras, pois a verdade é única para cada um de vocês. E isto é exercer o livre arbítrio e o poder pessoal interno. Você pode escolher o tipo de vida que deseja para si mesmo, é por isso que falamos em escolhas. É por isso que sempre enaltecemos o fato de que vocês precisam escolher onde querem estar. É por isso que lhes dizemos a todos os momentos para cuidarem de elevarem seus campos vibracionais e ainda cuidarem de seus focos de atenção, pois eles irão determinar as suas realidades, não só presente, mas também passada e futura. O exercício do discernimento deve ser contínuo, a fim de que consigam pensar e sentir todas as informações que lhes chegam. E sobre o que pensam, avaliam e sentem, vocês devem perguntar se ainda, eu quero fazer parte disso. Deus está realmente te julgando. Lembrem-se que as escolhas são suas e feitas a partir do livre arbítrio que lhes é de direito utilizar. É preciso que se perguntem constantemente, o que faz sentido ao seu coração? Saibam que Deus Pai Mãe, não os está julgando. Vocês são livres para escolher suas experiências. São livres para permitirem ou não permitirem que certas vibrações se estalhem em seus campos vibracionais. E isto determinará as realidades em que estarão se conectando. Quem é Arcanjo Miguel, afinal? Eu sou Miguel, o Arcanjo, para aqueles que acreditam que eu sou o Arcanjo, eu sou Miguel, aquele que venceu o demônio, conforme suas igrejas falam, se assim quiserem acreditar. Eu sou Miguel, o extraterrestre que viaja em naves por todo o universo, caso escolham acessar este nível de mim mesmo. Eu sou Miguel, o príncipe das milícias celestes, e tenho um exército sob meu comando. Eu sou Miguel, o Criador deste Universo. Eu sou vocês, encarnados na terceira dimensão. Eu sou todas estas realidades e dimensões. Eu sou Miguel, muito mais. Perguntem-me quem eu realmente sou. E eu lhes respondo, que parte de mim vocês querem acessar. E eu lhes falarei no mesmo nível em que me acessam. Compreendem? E assim é com todos. E assim é com tudo. Você sabe o que deseja o plano espiritual. Desejo que escolham. Desejo que percebam o que podem escolher. E desejo que filtrem as informações que vão colocar para dentro de suas vidas, pois é preciso que se lembrem que as suas crenças estarão determinando as suas experiências. Desejo que assumam o comando sobre vocês mesmos, acima de tudo. A paz vem no seu coração quando há sintonia vibracional com seu Supremo Ser. Eu lhes abençoo. Eu sou simplesmente Miguel.